Fala Tropa do Jiu-Jitsu, professor Fabrício Bianchi aqui, passar mais uma posição pra vocês de iniciante aí, um armlock da guarda fechada, beleza? Aproveita aí e se inscreve no canal, deixa aquele like, aquele comentário pra fortalecer aí, cada vez mais sair vídeo pra ensinar vocês aí, tamo junto. Então, percebe aí que estamos na guarda fechada, eu vou dominar o braço do oponente ali, cruzar, o braço de baixo ali, ó, você vê, vai ser o braço que eu vou aplicar o golpe. Então, eu vou girar meu corpo lateralmente, deixando meu corpo reto com aquele braço. A perna minha direita vai servir pra baixar o tronco do oponente, pra perna esquerda entrar por cima do rosto dela com mais facilidade. Então, passo a passo aí, ó. Tô na guarda fechada, agora você vê que eu botei o braço esquerdo dela ali por baixo. A minha perna esquerda vai dar aquela pressãozinha, a minha perna direita ali, o pé vai na cintura dela pra ajudar justamente a fugir o quadril pro lado. E logo depois que eu fugi o quadril e baixei a postura, ele vai lá pra cima do rosto lá, e eu dou aquela puxadinha no braço pra poder finalizar a torção. E logo depois que eu fugi o quadril e baixei a postura, ele vai lá pra cima do rosto lá, e eu dou aquela puxadinha no braço pra poder finalizar a torção. E logo depois que eu fugi o quadril e baixei a postura, eu dou aquela puxadinha no braço pra poder finalizar a torção. E aí